Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Godo Agro e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são as diferenças entre hectare e alqueire e como que nós fazemos para converter de hectare para alqueire e de alqueire para hectare, tá bom? E se você está acompanhando nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição. Abaixo aqui do vídeo, clique no botão de inscrever-se e realize a inscrição. Ative o sininho das notificações na opção todas para ser notificado todas as vezes que nós postarmos vídeos novos no canal. Deixe também seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e os nossos vídeos podem serem recomendados para mais pessoas. Então vamos lá para o vídeo. Então pessoal, vamos lá então para esclarecer as diferenças entre o hectare e o alqueire. Ectare e alqueire são medidas de área, que melhor definimos a área em metro quadrado. Um hectare é uma medida universal. Em qualquer lugar do planeta, um hectare terá o mesmo valor em metro quadrado. Não vai variar isso aí. Já o alqueire, a sua medida em metros quadrados varia muito de acordo com as regiões. Aqui no Brasil mesmo, cada região que você vai, é uma alqueire, equivale a uma quantidade de metros quadrados diferente. Por isso que as recomendações de adubos, adubos defensivos, são feitas em hectare. Porque o hectare, conforme eu disse anteriormente, em qualquer lugar do Brasil ou do planeta, ele vai corresponder à mesma quantidade de metros quadrados. Aqui uma tabela com todas as relações das medidas e suas conversões. Um hectare, 10 mil metros quadrados. Medida padrão internacional. Um alqueire paulista, equivale a 24 mil e 200 metros quadrados. E convertendo-se em hectare, 2,42 hectares. Um alqueire goiano, 48 mil e 400 metros quadrados. 4,84 hectares. Alqueire do norte, 27 mil e 225 metros quadrados. 2,72 hectares. Um alqueire baiano, 96 mil e 800 metros quadrados. 9,68 hectares. Um alqueirão, 193 mil e 600 metros quadrados. 19,36 hectares. E um alqueire mineiro, 48 mil e 400 metros quadrados. 4,84 hectares. Está vendo só como que a medida em alqueire, ela varia muito? Cada lugar do país que você for, vai ser um determinado valor em metros quadrados. Equivalente a um alqueire. Por isso que nós não podemos utilizar essa medida como recomendação de defensivos, de adubos, corretores de solo. Temos que padronizar para hectare. Porque em hectare todo mundo fala a mesma língua. Por isso que é importante a gente saber dessas medidas e como que nós fazemos as conversões. Então pessoal, um exemplo de conversão de hectare para alqueire paulista. Vamos tomar como exemplo 25 hectares, em que desejamos converter em alqueire paulista. Um alqueire paulista equivale a 2,42 hectares. O valor de x é o que nós queremos achar. 25 hectares, que é o valor que nós temos. Então, é uma regrinha de três simples. 2,42x igual a 25 hectares, que é 25 multiplicado por 1 dá 25. x igual a 25 dividido por 2,42. Vamos calcular aqui na calculadora. 25 dividido por 2,42. Deu esse valor aqui. Valor muito quebrado após a vírgula. Então, vamos tomar como fator de conversão após a vírgula uma casa após a vírgula. 10,3. Então, chegamos ao valor de 10,3 alqueire paulista. Vamos fazer outro exemplo. Onde nós temos o valor de alqueire paulista e queremos converter para hectare. Vamos pegar como exemplo o mesmo valor que deu de alqueire paulista do cálculo anterior. 10,3 alqueire paulista. Transformar eles em hectares. Um alqueire paulista equivale a 2,42 hectares. 10,3 alqueires paulistas. Alqueire paulista, que é o valor que nós temos. O x nós queremos achar. Então, é só multiplicar. Vai dar x vezes 1. Vai dar x mesmo. E 10,3 alqueires paulista. Multiplicamos por 2,42. 10,3. Multiplicamos por 2. 2,42. Chegamos a esse valor. 24,926. Deu esse valor aqui. Não deu os 25 corretos. Porque nós tomamos apenas uma casa após a vírgula. No exemplo anterior. Que deu 10,3. Se nós tivermos pego toda aquela numeração após a vírgula. Iria dar 25. Então, vamos tomar como consideração esse valor. 24,9. Quer ver como que daria os 25? 25 dividido por 2,42. Deu todo esse valor, né? Vamos multiplicar, então, esse valor. 25. Como vocês vão fazer na calculadora, compensa usar todo esse valor após a vírgula também. Não compensa quando a gente faz na mão. Mas, hoje em dia, os cálculos são feitos todos por calculadora de celular ou do computador, né? Então, compensa fazer. Espero que vocês tenham entendido. Por isso que é importante, então, a gente usar sempre o valor em hectare. Em qualquer região que a gente for do Brasil ou do mundo, um hectare sempre vai ser 10 mil metros quadrados. E essa tabelinha serve como referência para a gente fazer as conversões. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a atenção de todos. Estamos sempre à disposição em caso de dúvidas. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.